Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo ao Globo Esportes. Nós começamos o programa de hoje falando do São Paulo, que está nas semifinais da Copa Libertadores. Vamos ver como é que foi a história do jogo com o Felipe Diniz. O Cruzeiro entrou em campo perdendo por dois acertos. O que o time mais precisava? De gols. Mas tinha tempo. A sétima das 17 regras do futebol manda que uma partida dure dois tempos iguais, de 45 minutos cada um. E tá certo, é verdade, é o que tá no livrinho. Mas no caso desse, São Paulo e Cruzeiro, dá pra dizer que o jogo acabou logo no primeiro minuto. Kleber arrancou, esticou o braço esquerdo e acertou o Richard. O árbitro uruguaio Jorge Larrionda não quis saber de conversa. Jorge Larrionda expulsa Kleber. A maior esperança de gols do Cruzeiro ficou em campo apenas 71 segundos. Dei uma respirada e falei, pô, até que fim hoje vai ser mais fácil, né? Foi mesmo. A Blitz São Paulina deixou a zaga adversária em pane total. Primeiro, Henrique deu bobeira e Marlos quase fez. Depois, Fabrício entregou pra Marlos. Ele tocou pra Dagoberto, que foi travado no chute. Dagoberto, ameaçou, bateu, fez o corte, trouxe pro pé esquerdo. Trava na hora o Leonardo. E olha o recuo do Leonardo Silva. Amigo do peito do Fábio, que teve que sair rápido da área pra atirar. E voltar pro gol voando, porque no rebote, Richard Lisson tentou por cobertura. Pra assustar todo mundo. Depois de gritar, orientar, a Dilson Batista percebeu que não resolvia. Decidiu mudar. Colocou mais um zagueiro com 28 minutos de jogo. Fez um grande trabalho, mas era a missão impossível, né? Era o que parecia mesmo. O sufoco continuou. Fernandão terminou até o início. Uma hora não teve jeito. O grito mudou. A jogada parecia perdida, mas Júnior César conseguiu escapar. Fernandão ficou olhando, tava na área só na espera. E de repente viu um foguete passar. Hernandes, chute caprichado. Eu procurei acertar bem a bola pra ela não subir. E bater com todo cuidado, com toda a fineza, né? Pra bola ir no gol e acabou treinando o goleiro. Se com 1 a menos e 1 a 0 no placar já tava quase impossível, ficou ainda pior para o Cruzeiro. Quem disse que técnico não joga com o time? Fernandão, referência no campo e quem diria inspiração para o Profeta. O Fernandão, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, tudo se resume no prazer de jogar coletivamente e no prazer que cada um vai ter de correr pelo outro. Foi o que Hernandes fez neste lance. Tabelou com o Dagoberto, arrancou, mas Marlos chegou antes. Dividiu com o Fábio e cruzou. Só que a zaga se antecipou ao Profeta. Marlos ainda fez esta bela jogada, mas finalizou nas mãos de Fábio. Classificação tranquila. Futebol convincente. Vitória que empolgou o torcedor. Manteve um futebol muito consistente e está de parabéns. Fizemos por merecer chegar numa semifinal. Assim se ganha a Libertadores. Acho que com esse espírito que a gente tem que continuar até o final. Porque na vida, essa palavrinha, confiança, ela é tudo. E a gente ganhou confiança.